Muito obrigada Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu vou tentar ser de facto muito rápida com os 30 segundos. Bem, nós já percebemos que ao contrário do que tinha sido inicialmente veiculado, o Orçamento da Cultura não aumentou. Resta a segunda grande notícia que seria a alteração da Lei do Mecenato. Há de facto uma proposta de alteração da Lei do Mecenato que não é substancial, vamos ser claros, não é substancial, é uma pequena alteração de detalhe e essa pequena alteração prende-se com a criação do Mecenato de Recursos Humanos. As outras questões que já tínhamos referido no debate do Orçamento já foram corrigidas, mas há esta introdução da alteração dos recursos humanos como a possibilidade de mecenato. Mas isso não está devidamente enquadrado e portanto o que o PS traz aqui é uma alteração para que esse mecenato de recursos humanos seja devidamente enquadrado no sentido de poupar empregos pré-existentes e não possam ser substituídos por questões de mecenato. Também aproveito e já ultrapassei o meu tempo só para salientar aquilo que é a nossa proposta ao nível de um novo financiamento para a cultura, ao nível da Declaração de Impostos e de IRS. Muito obrigada.